Música Autorizar em caráter excepcional a remoção e a utilização de vegetação afetada por fenômenos climáticos. Esse é o objetivo de uma lei sancionada recentemente pelo governo estadual e que teve como base um projeto de autoria do deputado Coronel Mocilin do PSL. A nova norma altera o Código Estadual do Meio Ambiente, possibilitando a dispensa de licença ambiental para a remoção e utilização de vegetação morta ou caída, danificada ou que coloque em risco o patrimônio ou a vida, em razão de vendavais, tornados e ciclones. Conforme a lei que já entrou em vigor, a remoção não poderá ser efetuada para fins econômicos. A legislação permite também que a retirada da vegetação poderá ser feita sem licença ambiental para desobstruir ações cotidianas, devendo conter autodeclaração do proprietário do imóvel e imagens que comprovem a urgência da remoção. Mais uma vez que tenha você lá, 5 mil Obrigado.